Ou, essa casa virou uma grande porcaria de longe, hein? Eu devo ter menos 50 pontos na skill arquiteta. Bom, hoje eu vou ser uma grande general. Essas crianças vão aprender marcos elas querendo ou não. Ou, meu nome não é Mimi Moro. Ou, porra. Tessilda tá indo muito bem, ela já aprendeu um total de duas coisas. Já o menino milagre... Nossa, na verdade ele tem muitas coisas, muitos marcos. Primeiro banho, primeiros visitantes, primeira explosão de fralda. Nossa, quanto orgulho, hein? Mal e mal, a Tessilda aprendeu duas coisas de motricidade fina e ela já tá morrendo de sono. Quem é o adulto aqui responsável que vai botar a Tessilda pra dormir? Porra, Tom, que obsessão é essa por ficar falando com o Vladinho o tempo todo? Tu é casado, filho. E com a mulher mais linda do mundo ainda por cima? Vai lá cuidar da tua filha. Inclusive, eu percebi que o nome da Tessilda devia ser Kyoshinalda. Porque ela tem os olhos castanhos do Kyoshi e é loira que nem o Reginaldo. Fiquei bem triste quando eu reparei nisso. Ô, filha da puta, acabei de dizer que é pra tu colocar ela no berço. Quê? O que tá acontecendo? Caraca, por um segundo ele voltou pra falar mais com o Vladinho. Ô, Vladinho, essa cara de tonto aí fingindo que não sabe o que tá acontecendo, para de seduzir as outras pessoas. Só nessa casa o Vladinho já seduziu o Simon, o Tom aparentemente e eu. É muita gente, cara. E ele com essa cara de bobo, de inocente, como se ele não soubesse exatamente o que ele tá fazendo. Tem um meio mais cheio de dentes. Tô pensando onde é que exatamente eu posso incluir um quarto de hóspedes. Droga, achei. Lixeira vem aqui pra frente. Se cabe uma cama já tá ótimo, é isso aí. E olha só, ainda por cima, cabe uma porta embaixo da escada. Meu Deus, perfeito. É, mas infelizmente essa janela não vai poder ficar aqui, não. Ai, que legal, fica o tamanho perfeito. Até a telha do telhado coube direitinho. Ah, meu Deus, que aberração horrorosa, cara. Olha isso. Bom, pelo menos é funcional e não é tão feio quanto aquela casa que eu construí uma vez. Só por isso eu já sou uma ganhadora. Perfeito, ele tem um espaço só pra uma cama mesmo. E era bem isso que eu queria. Duas mesinhas de canto. Uma arte de parede simples, bonita e colorida. E eu tenho a impressão que não cabe um guarda-roupa, mas cabe um espelho. E talvez umas plantinhas. Nossa, eu nem sabia que eu tinha tanto dinheiro assim. Vou até meter um tapete aqui. Você tá esbanjando dinheiro se até o quarto de hóspedes tem um tapetão assim, respeitável. Parabéns, Cacilda. Tu vai ter onde dormir hoje à noite. Tá, Tom, vai lá mudar essa aparência que eu não aguento mais. Tá. Que corte de cabelo ficaria bem no pobre do Tom, que inclusive já sofreu cirurgia plástica e segue não sendo a pessoa mais bonita da casa. Se bem que numa casa com o Vladinho, né, eu tô sendo meio... Tô exigindo muito do garoto. Nossa, é sério que essa é a tua forma da escuridão? Ah, deixa eu ver. Vou tá o corte de cabelo do Simon. Do Edward Cullen. Essa aqui combina com o tema Ilha, né? Que é onde eles moram. Por que que todos os cabelos ficam feios nele? Tá, até que esse aqui... Não, cara, o que que eu tô pensando? Eu tô maluca. Tá. Ai, eu amo cabelo de coreano, cara. Ninguém fica ruim com esse cabelo. Todo mundo fica bem. Tá, como ninguém nessa casa específica tem esse cabelo, eu acho que o único sim meu que tem esse cabelo é o Sol. Mas o Sol nunca nem foi mencionado nesse desafio. Então eu não sei por que o Tom não pode ter esse corte de cabelo. Ok, Decimos aprovou minha decisão. Pô, eu disse que eu ia ser um general, mas esses bebês só fazem dormir. Cidinha e Cacilda conversando. Cidinha provavelmente tá pedindo dicas de como criar um bebê. E a Cacilda tá tipo... É tão simples e fácil, minha filha. Se não fizer nada, eles vão crescer igual. Nossa, o Tom ficou gatíssimo. Assim como qualquer pessoa com esse corte de cabelo. Cara, se eu usasse esse corte de cabelo, eu ficaria linda. Os coreano tão certo, cara. Os coreano tão certo. Ó, o Simon tá bem babão com o filho dele, como era de se esperar. Observar milagre. Eis o milagre da fé. O Ladinho terminou de pintar uma obra-prima. Normal, né? Todo dia isso. Nossa, já é toda a grana que eu gastei no quarto, praticamente. Enquanto os bebês dormem, eu vou fazer uma coisa diferente que um de vocês tava me sugerindo. E vamos adotar um bichinho. Eu acho que eu nunca adotei gato. Então, hoje vai ser a primeira vez. É uma mão pegar e conhecer eles, né? Eu vou chutar. Um desses filhotes é perfeito. Não tem nem nada de errado nas características deles. Eu gostei dessa aqui toda manchada. Me lembra a primeira gata que eu tive. A Leleca. Ei, vocês tão ganhando ponto negativo aqui. Então não era nem pra tá conversando. Pô, Cidinha, vai fazer outra coisa. Vamos colocar a mala da Cacilda no quarto. E ver se ela entende em direto. Opa, chegou o brother da adoção. Cidinha. Tu é a pessoa que tá livre agora. Não tá pintando. Bora conhecer a Gaia. Ai, bebê. Bebezinho, gente. A gente vai ter mais um bebê nesse desafio. Ai. Só que dá bem menos trabalho porque é um bicho. Vamos conhecer. Fazer tudo que eu disse que eu não ia fazer por preguiça. Vai lá. Ok, a Gaia é glutona. Isso pra mim não é um problema. Eu também sou. Ela é arisca. Isso não é muito bom. Mas vamos ver qual é a última característica dela. Amigável. Ótimo. Como é que pode ser isso que é amigável? Mas enfim. Vamos adotar o bebê? É 200 pilas. Tenho muita grana. Querem mesmo adotar esse animal? Sim. Tá. Qual pode ser o sobrenome? A gente tá na casa do Sarman e do Vladinho, né? Vou chamar de órfão o bicho. Afinal de contas não é como se eu estivesse vivendo os pais dele aqui. É uma fêmea? Vou dar um nome em homenagem à minha falecida gatinha. Leleca. E também porque eu não pensei em nada melhor. Vocês me conhecem, né? Leleca. Ó, é bebê Leleca. Nossa, agora eu vou ter que comprar coisas de gato. Puta que pariu. Bom, vou ser obrigada a fazer algumas mudanças na sala. Tipo, vender essa estante maravilhosa. Colocar aqui a mesa de trabalho do menino Simon. E aqui vai ficar o bagulhinho do gato. Onde o gato pode dormir e eu acho que também arranhar. Não tenho certeza. Na dúvida eu vou botar um arranhador em outro lugar da casa. Coisinha de comida. Que mais? Acho que é isso. Ele tem onde dormir. Se eu não me engano eles podem dormir aqui. Mas também tem sofá e o caramba. Tem coisinha de arranhar. E tem comida. Ah, eu vou botar um brinquedinho no chão também. Uma bolinha de lã. Bem fofo. Pronto. A menina Leleca já tem todas as coisas que ela precisa pra viver uma vida feliz. Ai. Olha o jeitinho que ela anda, cara. Olha a Leleca se escondendo embaixo do sofá. Que neném. Ih, primeira explosão. Coisa boa, tecido. Bah, a higiene foi lá pros carai. Cidinha, a tua vez de ser uma super mãe e dar um banho na tecidinha. Olha só, a Cacilda de fato foi dormir no quarto de hóspedes. Coisa boa. Que eu não botei isso aqui pra nada. Tadinha da tecidinha, toda triste, sentada no próprio cocô. Sim, Cidinha. É desagradável. Faz parte de ter filho. Enquanto a Cidinha trabalha, o Tom tá aqui brincando com o gato. Ih, Milagre acordou. Problema gasoso. De ser gasoso. Tadinho. Ai, sem falar que ele sempre fica triste quando ele acorda. Tá bom, Vladinho. É a tua vez. Ó, pelo menos a Leleca tem um amigo agora. É, realmente, os bons pais da vez são o Vladinho e a Cidinha. Nossa, ele se cagou de novo enquanto eu alimentava ele. Opa, primeiro banho, perfeito. Tá bom, o Milagre tá em condições perfeitas pra aprender mais coisas. Deixa eu dar uma olhada. Tá, ele já levantou a cabeça, mas vamos praticar mais. Balbuciar. Uau, não era isso que eu esperava. Nossa, eu acho muito violento esse modo de treinar a criança. Parece que tu tá deixando ela ali pra sofrer. Vai, vai, sofre, criança. Daqui a pouco tu aprende a fazer alguma coisa, tipo, dar um peido. Bom, Cidinha está cansada e Cidinha é a rainha. Então, vou deixar o bebê ali e daí depois o Tom cuida dela. Ai, mas o Tom também tá cansado. Esse não é problema meu. Convenção de pais fazendo os bebês sofrerem. Adoro. Simon já tá na quinta dimensão já tem um tempão. Nossa hóspede pegando nossa salada. Mas não tem problema, afinal é o prato favorito da Cacilda é salada, pra quem não lembra. Rolar pra deitar de costas. Uau. Parabéns, Milagrinho. Tá, o próximo Marco vai ser de motricidade fina? Sim. Então, tu mesmo tenta brincar com os brinquedos, bebê. E já libera o Vladinho pra fazer outras coisas. Não porque ele tem outras coisas pra fazer, né? Cicilda aprendeu a levantar a cabeça. Boa, neném. Nossa, ela já tá com sono de novo, que ódio. Ok, tamo juntando Marcos. Tá dando tudo certo. Adotou um animal de estimação. Gente, quem diria que isso era um Marco possível? Eu não fazia ideia. Obrigada a pessoa que me disse pra adotar um bicho. O espírito de Minerva. Eu nem sei quem é Minerva, cara. Ah, e o Milagre desbloqueou o Agarrar. Grande menino. E olha as necessidades ainda tão boas. Segue brincando com os brinquedos. Vai lá, criança. Acho que eu vou botar a tecidinha pra dormir. Deixa eu ver se eu não consigo adicionar um Móbile primeiro. Ah, legal. Demora. Ai, o bebê tá com sono. E o maldito do teu pai tá colocando um Móbile em vez de colocar pra dormir. Bom, tinha dois bebês, né? Um deles era neto dela e o outro era o Milagre. E a Cacilda resolveu conversar com o Milagre. Ok. Não vou reclamar. Ai, que bonitinho o Móbile. Agora dá pra ligar o Móbile. Tocar canção de Ninar. E aí agora a pessoa simplesmente pode ir embora e deixar o bebê ser ninado pelo Móbile. Que alegria, hein, Cacilda? Yeah! A Milagre desbloqueou mais um marco de notricidade fina. Grande bebê. Nossa, ele tá arrasando muito. Gente, compara com quando a gente entrou hoje. Tem bem mais coisa, né? Digam pra mim, por favor. Digam pra mim que eu avancei um pouco hoje. Oh, meu Deus. Eu não sabia que as contas dessa casa eram tão altas. Ha, não é problema pra mim. Eu tenho um monte de pintor em casa. Ai, meu Deus. Essa mulher e as tentativas dela de ter mais filhos, cara. Ela só perguntou isso porque ela deve ter tido outro bebê já. Bom, os dois bebês estão dormindo de novo. Bem como a gente encontrou eles. E eu acho que vai demorar um tempinho até eles poderem acordar de novo. Fiquem ligados no próximo episódio de Bebês da Calamidade. E não esqueçam de deixar a curtida. É só uma semana, gente. Passa rapidinho. E se vocês quiserem me ajudar a viver de YouTube e publicar bem mais vídeos por semana, me ajudem lá no Apoia-se. É só cinco reais no mínimo. Ajude Mimi Moro a largar o seu emprego. Apoia-se. Link na descrição desse vídeo. Não esqueçam da curtida. E até a semana que vem, pessoal. Tchau. Tchau.